Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho que nos ensina que as cidades que foram privilegiadas, aquelas que foram realmente escolhidas por Deus para presenciar o carinho de Deus com os seus milagres, a pregação de Cristo, a Sua presença, embora tenham sido agraciadas, elas, na verdade, serão cobradas com maior severidade, porque não corresponderam ao amor com que foram amadas, ao contrário, é evidente, se nós correspondermos ao amor com que formos amados, então, estamos num bom caminho. Hoje é dia 30 de setembro, embora seja a memória de São Jerônimo, o grande biblista, também gostaríamos de recordar que foi no dia 30 de setembro, às 19 horas e 25 minutos, que Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, na enfermaria do Carmelo de Lisier, entregava a sua belíssima alma a Deus, eis aí, uma mulher que soube corresponder aos privilégios e às graças de Deus, ela foi querida por Deus, ela foi escolhida por Deus e aqui nós encontramos no Evangelho de hoje algo interessante e paralelo com a vida de Santa Teresinha. Veja, quem é que foi agraciado com a presença de Cristo e com os milagres de Cristo? Não foi Jerusalém, Jerusalém era a cidade preferida de Deus, de fato, é a capital, é o lugar do templo, mas não foi ali que Jesus quis morar, quis ter a sua casa, foi em Cafarnaum, foi na humilde Cafarnaum que Deus veio morar, veio fazer ali o seu centro de operações. Também na Igreja existe um pouco esse mistério, se nós formos olhar para a vida dos santos, nós iremos ver que sim, claro, existiram grandes papas que foram santos, mas os cumes da santidade, os santos que realmente fizeram a diferença na vida de milhões e milhões de católicos, filhos, foram pessoas escondidas, como Teresinha e aqui então nós encontramos essa realidade da pequenez, de que Deus escolhe o que é pequeno, frágil e desprezado para privilegiar e para fazer com que aquilo seja um instrumento de conversão e de salvação para muitos. Por isso você, você que eclesialmente não tem muita importância, pode ser que Deus esteja escolhendo você, escolhendo você para ter a fé que talvez grandes prelados não tenham, para dar ao Cristo um amor que talvez pessoas importantes não deem, para corresponder a essa eleição secreta e estranha de Deus que escolhe os pequenos. Ao ver a pequena santa de Lisier, nós vemos como de fato Deus sabe esconder o seu tesouro, o Reino dos Céus é como um tesouro escondido, de fato, Teresinha foi um tesouro escondido. As próprias monjas do Carmelo de Lisier não reconheceram a sua santidade, no processo de canonização de Santa Teresinha, se encontra ali o testemunho de uma das monjas, quando Teresinha morreu, ela disse assim, é, a Madre Priora vai ter uma dificuldade muito grande de escrever a carta mortuária da irmã Tereza do Menino Jesus, porque é difícil escrever a carta de uma pessoa que não fez nada durante toda a sua vida, eis aí, aos olhos dos homens, aquilo que era o segredo de Deus, o segredo do grande amor. Com que amor, Teresinha, no dia de hoje entrega a sua vida a Deus, nesse dia de sua Páscoa, louvamos a Deus pelo dom, pela grande dádiva que foi Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face e já vamos preparando o nosso coração para celebrar a sua extraordinária memória no dia de amanhã. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.